E ele não montou, ele deu aula, olha no painel de leite que ele não afasta da corda americana, ele monta fechado, o que é montar fechado? Ele segura da corda e Dela não se afasta, quanto mais o balói monta fechado, melhor é a chance dele ser derrubado, vamos ver a batalha. Ex-cortos, prefeitura de Arthur Nogueira.